E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, vocês sabem aí que muita gente fica sem clube, né? Depois de um tempo, fica livre aí pra ser contratado por outros times. E a pergunta é, vocês sabem por onde andam alguns jogadores que sumiram da mídia? Provavelmente não, né? Então, você consegue descobrir aí que alguns estão sem clube. Uns já foram muito bons, jogaram em grandes clubes como Real Madrid, Newcastle, mas hoje não são mais destaque em nenhum time e estão sem clube. Simplesmente estão sem clube, pronto para a contratação. O primeiro dessa turma é o Asu Ekoto. Eu não sei se vocês lembram desse tal cidadão que disse uma vez que não estava no futebol pra fazer amigos e sim pra trabalhar. Que se importava apenas em ganhar o seu dinheiro e não se importava em ter inimizades no time. Não sei se vocês lembram disso, mas eu lembro muito bem. Ele era lateral do Tottenham nessa época já e ele falou essa bobeira aí. E agora está precisando provavelmente de um amiguinho pra ajudar na contratação dele, né? Logo depois nós temos o Cassano. Com o seu melhor passe do mundo. Melhor que Pirlo, melhor que Chave juntos. Sua boca, cara. Também sem clube. Lembro que ele antigamente era o meu atacante titular. Na época do PES ainda. E eu não tirava por nada. Porque o cara cobrava falta, cobrava pênalti, tocava. Ele até que corria mais ou menos, se posicionava muito bem, finalizava excepcionalmente bem. Agora vem a França. Eu não sei o porquê que a França é tão odiada assim. Brincadeira. Mas nós temos aí em sequência três jogadores franceses. Biabiani ou Biabiani ou qualquer outra coisa que você queira chamar. Também está sem clube. Acho melhor ele correr pra encontrar outro clube, hein? Correr. Entenderam? Correr. É. Foi uma piada isso. Diarra ou Diarra. Está também na busca de um clube aí. Um volante que já passou pelo Real Madrid. Foi sensacional. Jogou muito na época do PES. Antigamente, antigamente. Também era titular absoluto no meu time. E está sem clube atualmente. Coitadinho, né? Por último e não menos importante, nós temos Benarfa. Eu lembro muito bem de vocês todos aí, ó. Colocando o cara só pra dar os dibre aí no FIFA 13 até no 14. Agora ele está sem clube e veremos até quando, né? Talvez um desses jogadores apareçam em algum clube aí no FIFA 16, né? Vamos dar uma olhada e acompanharemos. É isso aí, galera. Esse aí é o top 5 dos jogadores sem clube atualmente. E esperamos que eles consigam algo no FIFA 16, né? Por exemplo, Benarfa seria de grande valia no início aí, né? Um jogador barato com drible bom, um posicionamento razoável. E ficaremos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Apenas uma informação sobre o mercado do futebol. Falou, galera. Abraço e fui! Apenas uma informação sobre o mercado do futebol 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 do futebol. Obrigado.